E o mercado de flores deve faturar mais de 7 bilhões de reais este ano aqui no Brasil. É verdade, Larissa. As novidades do setor podem ser vistas na maior exposição de flores e plantas da América Latina, que começou em Olambra, no interior de São Paulo. O evento vai até setembro e deve receber 300 mil visitantes. Esqueça aquela velha história de que em cactos não se passa a mão. O que o pessoal falava com você? Com cacto a gente sempre tem medo, né? Porque coloca a mão e machuca, né? E nesse? Esse aqui nunca tinha visto assim. Você passa a mão e está lisinho, sem nada. Cadê o espinho? Sumiu. Está sem. O que achou? Achei legal, interessante. Fica perguntando como que eles fazem isso, né? Como que conseguem fazer isso. E que tal esta rosa acompanhada com dois botões, que deixou o arranjo ainda mais delicado? As mini-orquídeas com até 60 flores na haste são a prova de que o homem consegue melhorar ainda mais o que já é perfeito. Todas essas novidades são apresentadas na maior exposição de flores da América Latina, realizada em Olambra, no interior de São Paulo. Esse ano o setor floricultor nacional espera que cresça em todo o Brasil cerca de 9%. Se nós considerarmos apenas as duas cooperativas de Olambra, que respondem por quase a metade de todo o comércio de flores do país, cerca de 45%, esse crescimento ainda maior pode chegar a 11%. O Instituto Brasileiro de Floricultura aponta que o setor terá um faturamento de mais de 7 bilhões de reais para este ano. Não há crise que resista ao encanto das flores. O calancho está mais forte, maior que os tradicionais e tem o dobro de durabilidade. E os antúrios agora podem ser encontrados em versões menores, mais delicados e fáceis de combinar. Outra parte da exposição é dedicada ao paisagismo, com propostas de como decorar os ambientes. Para casas e apartamentos pequenos, por exemplo, uma sugestão são as orquídeas suspensas. Um jeito simples, mas ao mesmo tempo sofisticado e barato para adriblar a falta de espaço. A gente pode fazer com qualquer tipo de flor e fica super bonito, fica super leve, fica elegante para a gente colocar na nossa casa. E ele é uma alternativa também para substituir aquelas comuns paredes verdes, que às vezes exigem um pouco mais de técnica, de infraestrutura. Pneus que seriam descartados viram protagonistas para uma horta fresquinha no quintal de casa. Algumas ideias que deixaram a família que viajou quase 150 quilômetros só para visitar a exposição apaixonada. Está cheio de inovação esse ano, bem diferente, bem legal mesmo. E a gente vem, passa o dia em família, conhece bastante gente, bastante coisa bonita, é muito bom.